Olá meus amigos, boa tarde, bom dia ou boa noite, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas desejo a você tudo de bom. Eu sou o Marco da Jai Express e estou aqui para trazer para vocês mais uma novidade da nossa loja, uma tomada USB dupla, USB dupla de carregamento rápido para motos que enfrentam condições mais duras de trânsito na cidade e no off-road. É uma tomada realmente mais resistente. Vamos lá? Esse é o pacote que eu vou enviar para você pelo correio devidamente protegido contra danos da nossa loja, Jai Express, está aí o nosso logo, nosso adesivo. E eu vou apresentar para vocês agora como é essa tomada. É uma tomada realmente diferenciada, aqui está o buraco de instalação no guidão, ela é fixada por dois parafusos na parte de baixo, então é uma tomada mais resistente, a trepidação, mais resistente ao uso de área nos buracos das cidades e no uso do off-road. Ela é feita de um material realmente que a gente percebe de melhor qualidade, mais resistente, é um plástico mais pesadinho até, vou dizer assim do que as outras que eu vendo. E tem aqui dupla entrada USB de carregamento rápido para você carregar seu celular, seu GPS, o que mais você precisar aí na sua viagem, no seu dia a dia. Fechou a tampa, é a prova d'água, tá certo? Choveu, lacra aqui, pronto, a tomada está protegida. O cabo tem mais ou menos 50 centímetros, já vem com o conector para instalação na parte elétrica da sua moto, isso facilita a instalação, é isso aí. Entra na nossa página, entra lá no Mercado Livre, entra no Facebook, curte a nossa página, fique por dentro das nossas novidades e se inscreve aí no nosso canal também para você estar sempre ligado aqui nos nossos vídeos, nos nossos reviews de produtos, para você ter uma decisão de compra mais acertada, ok? Jai Express, clicou, comprou, chegou. Garantimos a entrega de todos os nossos produtos. Satisfação dos clientes é o nosso grande objetivo. Vamos em frente, tudo de bom, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho